Fala galera do nosso canal, aqui quem fala é o Anderson Silva Então galera, no vídeo de hoje a gente vai estar separando os diamantes de gold E vocês vão estar acompanhando aí como a gente vai fazer isso aí, beleza? Bora! Bom pessoal, olha ela que está lá fora Ainda falta pintar e colocar ela ali Então a gente vai colocar um, dois, três, quatro casais aqui Lembrando que aquele casal aqui é o único que a gente vai deixar sem passador Porque é um casal que já formou, eles já são formados Esse casal Então a gente vai tentar formar três e esse casal quando a gente pintar a gaiola a gente coloca aqui A importância do passador Demora muito para a gente aprender essas coisas E quando a gente aprende a gente acha que nunca vai ser necessário Vocês lembram que eu fiz isso com os diamantes Essa semana Postei um vídeo aí Nessa semana, mas já faz uma semana que eles estão Faz mais de uma semana que eu gravei aquele vídeo E rapidamente eles já se interessaram para o ninho Já cortei já a área Ainda não Ó, aqui já tem dois ovos Aqui ainda não Aqui eu acho que ainda não E aqui ainda não Mas você viu? Esse casal aqui já botou dois ovos Então a gente vai fazer isso com diamante Só que o diamante Ó Vou colocar o poleiro, aquele poleiro de lado Só pôr esses dois potes O ninho eu já vou deixar com maravalha Né? Porque a gente está sem coisa para eles fazerem ali também E a gente vai fazer isso aqui ó Nessas três primeiras Aquela ali vai deixar ele já solto junto Depois quando eu terminar a esquentar a gaiola Eu coloco ela aqui E aí já fica tudo padronizado As quatro assim Beleza? Bora lá escolher o casal? Bom gente É... Já fizeram a quarentena Eu já passei o alaxo nele Aquele ali ó Pra quem não sabe estava muito zoadinho Aquele laranja lá Estava muito zoadinho Já voltou a crescer as penas Já estou dando uma vitamina Já entrei com farinhada Né? Todo mundo bem Só esse azulzinho aqui ó Tá vendo? Esse é o único que está Meio arrepiado Que é o que a gente vai deixar lá Tá vendo? Até o olhinho dele Tá fechado A gente já passou o alaxo nele Já Já Viu a vitamina E... Esse é o único que a gente vai deixar embaixo Com a... Com a feminha É... Sem descansar Até eu pintar essa gaiola Até... É... Ele dar uma melhorada a mais Tá? Vamos levar Todos pra dentro Né? Já estão tudo Bem Bem... Já as fêmeas que estavam todas Ruinzinhas Já estão todo mundo bem Só tá meia Especiadinha Porque tá crescendo as penas Né? Um amigo meu Me deu uma dica Disse que não Não é bom juntar Os azuis Né? Que ficam muito frágeis Né? Então a gente não vai juntar Azul O que que a gente Nosso primeiro casal Que vai ser aquele laranja Lá Cabeça laranja E essa cabeça aqui Vermelha Tá vendo? Essa fêmea ali Esse vai ser o nosso primeiro casal Que a gente vai formar Bom pessoal O segundo casal Vai ser aquele pastel ali Né? Acho que é pastel Ele ali E essa fêmea aqui Azul Né? Vamos formar ele Vamos ver o que que vai sair aí Os dois de peito roxo Só que eu não sei Se ele tem cabeça É meio acinzentada Vamos ver o que que vai sair aí Dessas Dessas criaturinhas aí Mágicas Aí gente Aqui no meu caso Um azul Vai ter que ficar com azul Né? Então eu vou deixar aquele Pra ficar com Aquela azul ali Ó E esse macho aqui Pra ficar com essa fêmea aqui Eu acho que vai dar Filhotes bonitos Pode ser que dê Eu não sei se ele é cabeça Laranja ou vermelha Quem souber aí Me fala Esse aqui Com aquela ali Até o amigo Que me deu a dica De não juntar os azuis Né? Me deu essa dica aí também Certo? Então vamos Fazer esse casal Então gente Ficou esse casal Lembrando que esse aqui Ainda tá se recuperando Tá frio A quem se trocava Mudou o tempo rapidamente A fêmea já tá ótima Já estamos com vitamina Pra eles Eles não vão pra reprodução Lembrando bem Eles só vão ficar juntos Lá dentro Eles já passaram Num período de quarentena Não tem nada de alterado Nas fezes É Ele só tá tomando Uma vitamina pra melhorar Tava bem pior Tava no fundo ali Da gaiola É Não queria comer Agora já tá comendo melhor Beleza? E veja aí Como é que ficou Bom galerinha Ficou assim Né? Aquele macho Cara laranja Com essa fêmea aqui Cara vermelha Macho É Peito roxo A fêmea Peito roxo Também Ficou essa fêmea Aqui de azul Né? Cabeça preta Do peito roxo E esse pastel E esse pastel aqui Eu acho que é pastel Muitina Alguma coisa assim É Eu acho que ele é Cabeça preta Também, né? Peito roxo E aí ficou esse macho Que parece ser um cabeça vermelha azul Peito roxo Com essa cabeça preta aqui Fêmea Né? E peito branco Aí na linha verde E aí ficou esses dois Esse machinho aqui Tá Dando uma recuperadinha Ó Já tá bem melhorzinho Tá? Pulando Pra lá Pra cá E essa fêmea aqui O macho Eu não sei aí Se ele é Cabeça vermelha Se ele é Cabeça laranja Mas sei que ele é Azul Do peito branco Né? E a fêmea aí É a cabeça preta Do peito roxo Beleza? Azul também Tá comendo aí Agora eu vou com a água Pra todo mundo aí Beleza gente? Esse foi mais um vídeo aí Pra vocês Espero que vocês gostem Deus abençoe a todos Curtam Comentem Compartilhem Com seus amigos É E vem ser membro do canal Vem ajudar a gente aí A gente ia fazer Mais conteúdo Pra vocês Beleza? Tamo junto Valeu